Você já fez suas escolhas para o Natal? Ainda não? Maria Chica Acessório está com uma coleção deslumbrante. E tem marcas que fizeram coleções especialmente para o Natal. E é isso que a gente vai estar mostrando para vocês. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, e você? Gente, que luxo isso. Luxo, né? Isso aqui é a Camila. Olha a mistura. Deu certinho no vestido. No macacão? Deu certinho. Essa aqui é a coleção Memories, né? Que ela relançou uma coleção pássaros. Eu lembro. Foi muito famosa, assim. Olha só, estou olhando aqui, eu achei que era uma coleção pássaro. É cheia de passarinhos. Linda, né? Que luxo. Tem a pulseira também, né? Bem linda, né? Olha que luxo. Muito bem, mas a gente vai falar de Estela, que isso aqui é uma linha que a Estela desenvolveu de presente. De presente, isso. São peças mais delicadas. São peças mais delicadas e também com um precinho bom para presente de Natal. E já vem o conjunto? Já vem o conjunto. O anel vem assim, o brinco e o colarzinho é o conjunto. Daí a opção é opcional, né? A pulseira e os anéis. Os anéis e as pulseiras. E a pessoa pode comprar a pulseira e o anel se ela quiser. Se ela quiser também. Mas é muito legal. Vai ser bem legal o kit, né? Isso aqui para presente é um presente muito... E o bote tem preço bom, né? Tem. A Estela tem um preço super bom. E ela tem pérola, cristal. Aqui são alguns dos... Ela está chamando de duo, né? Duo. Mas depois que vem e põe a pulseira, ele já fica mais, né? Pulseira e anel. Mas ela chama os duos, né? Inclusive, é uma coleção que todo Natal ela lança. O ano passado também a gente trouxe. Não lembro. É, mas acho que não... Não, mas está maravilhosa. Olha essa pulseira aqui, que coisa bonita. Linda, né? A mistura. E é bom para presentear gente que gosta de peças delicadas. Delicadas, né? É uma ótima sugestão. Agora, aquela cliente que gosta de uma peça maior, que já é cliente, tem essa família aqui que você acabou de receber. Ela acabou de receber. É a última família da coleção da Estela, agora do verão 2020. É a última família. E daí ela tem também no dourado também, Val. Essa aqui nós colocamos ela no prato. Está linda. Ela misturou, né? Olha a pulseira, os brincos. Né? Essa... Esses muraninhos, né? Como se fosse mini pérolas. É mini pérolas, né? Bem delicado, né? Então, assim, dá um ar bem verão, né? Nessa peça. E aqui, olha só. Que lindo, né? O prato. E o prato, ele veio com uma tendência bem forte nessa estação, né? Aqui ela misturou com o cristal rosa, que é o rosê e o rosa estão muito em alta agora também. Lindo, né? E aí tem a versão pequenininha também. Exatamente. O anel, esse colar curto, esse longo. Então, e essas peças podem usar perfeitamente numa linha festa, né? Olha, tá bem... Tá linda. As peças delas são bonitas e tem bom preço. Isso é uma coisa que todo mundo já sabe. E isso aqui, o que é isso? Coisa maravilhosa. Então, nós recebemos... Essas três últimas coleções da Camila, né? Que também encerra a coleção do verão 2020. Olha isso. Ah, e aqui ela trabalhou bastante, né? Com essas madri-pérolas, né? Irregulares. Irregulares, né? Ficou bem linda, né? Misturou com o cristal, né? Fez uns trançados diferentes. Ah, e aqui tem o curto. Isso, aqui tem esse... Mas com esse verde. É, então. Aqui ela trabalhou com aquela pérola barroca, né? Misturou. E ela trabalhou bastante a pedra natural, né? Porque aqui é a pedra natural com cristais. Essa mistura aqui ficou super bonita. Ficou linda, né? Esse design aqui dessa coleção ficou bem bonito. É, tem um longo que a gente tem aqui. Olha o acabamento disso. Coisa bonita, né? Olha aqui também a pedrinhas de murano. Aqui ela colocou, né? Aqui tem a pulseira que combina com esse colar, né? E daí ela fez os trios, né? Que toda a coleção lá faz. Olha que lindo, né? E esse verde ficou maravilhoso. Eu achei que essa coleção também é linda. Luxuoso, perfeito para usar com vermelho no Natal. É, destaque. Quer dizer, você usa a cor que você quiser, mas vermelho dá um... É, olha... Aí você tem ele no chumbo. Tem, tem. A coleção dessa dourada, ela tem no chumbo. E aqui ela trabalhou com o quartzo rosa junto e a pérola. Achei que ficou bem lindo, né? Olha esse frio, que coisa bonita. É, e os cristais são fumê, né, Val? Olha ali, ó. O detalhe, né? Da madre pérola junto também. Esse aqui também tá maravilhoso. Tá lindo, né? Aí tem a pulseira. E aí tem esse colar pequenininho. Tem esse colar pequenininho, né? E aqui, olha que bonito. Aqui já é outra coleção. Ah, é outra? É outra coleção. Essa aqui é outra coleção da Camila, tá? Olha só isso aqui. Olha que linda, né? Olha que luxo esse aqui, né? Vou pegar ele aqui pra... Olha o volume. Olha que volume que ele dá, né? São madre pérolas, né? São madre pérolas, né? Trançadas, amarradas na corrente, né? E aí tem toda uma família. Tem, tem toda uma família, né? Ela tem o colar longo, tem o colar curto. E aqui ela usou bastante o quartzo branco, né? Aqui ela trabalhou, né? Ela tá trabalhando bastante com as pedras naturais. E daí aquele cristal ali, ele é um cristal... Esse aqui? É o tipo verde, verde bem água, assim, transparente. Maravilhoso. Ficou lindo. Agora, você tá pulando isso aqui, o que é isso? Lindo, né? Então, esse aqui é o conceito dessa coleção. Olha que luxo, né? E aqui ele é todo quartzo rosa, né, Val? Olha que lindo. Nossa, maravilhoso. Eu acho luxo, né? Que luxuoso. É, aqui ela trabalhou grafite e trabalhou prata junto. Bem lindo. Esse colar aqui é da coleção também. Dessa família? Lindo, né? Parece maravilhosa. Maravilhosa. Esse conjunto... Eu gostei bastante dos trios, né? Que eles eram com essas pedras diferentes com o branco, né? Esse cristal quase como uma água, né? É, aqui ela fez o quartzo rosa e aqui ela fez aquele azul céu, né? Que a gente chama. Não, olha isso. Olha essa mistura desse azul. Esse azul ficou lindo, né? E aqui... Esse é no dourado. Olha, aqui ela jogou o grafite, né? Com o prata e aqui ela jogou o rosê junto com o dourado. Então ela mudou. Aqui tem o grafite com o rosa e aí o dourado com o rosê, né? Rosê com o azul. Com o azul. Vamos falar dessa família já? É a mesma... É a mesma família dessa, só que ela tem outro banho. Mas em tonalidade de azul. Isso. Em tonalidade de azul e branco. Bem lindo. E esse aqui é o que a gente mostrou no prata e aqui no dourado. Isso, olha que lindo que ele é. Luxo, né? Todo trançado, todo lindo, né? Olha esse anel. Lindo, né? Olha isso. Bem bonito. Maravilhoso. E olha os brincos, olha que luxo. Olha o brinco disso. Lindo, né? Maravilhoso. Todo em cristal. Essa família eu achei maravilhosa. As três. E as três. Eu levo as três. Bem feliz. E eu acho assim que o diferencial foi ela misturar essas pedras naturais, né? Que deu uma coisa diferente nos acessórios, né? Ficou... Enriqueceu, né? Todos são lindos. Todos, né? Ela sempre é muito feliz nas coleções. E isso aqui é uma coleção que você falou que ela fez baseada, feita para o Natal. Para o Natal. Então, assim, é uma coleção que tem pérolas, né? Mini pérolas aqui. Aqui dela jogou de novo quartzo rosa, né? Olha essa pulseira. Que é uma tendência bem forte agora nos cristais e as pedras naturais, né? Olha o chumaço disso aqui. Esse aqui é lindo, esse colar longo. Ele é um pouquinho pesado, então ele fica super bem. Olha esse aqui para usar com esse brinco também. Que lindo, né? E olha esse aqui, é bem perolazinha, né? Dá para usar estilo chukar, né? Também mais perto do pescoço. Olha esse trio aqui. Que lindo, né? E aqui ela colocou, assim, esses muraninhos vermelho, né? Aqui junto. É para lembrar o Natal, né? Porque tem muita gente que gosta de usar no Natal peças vermelhas, né? Pérolas. Pérolas e dourado. Vai na linha. Vai na linha, né? Assim, né? Lembra bastante. Mais tradicional. Mais tradicional. Então, isso é uma linha que ela fez especialmente para Natal. Essa é a coleção, inclusive, ela está lançando hoje oficialmente no site, nas lojas dela. E a gente está lançando também aqui essa coleção. Junto. Muito bem. O que são essas bolsas? Lindas, né? Que coisa bonita. Lindas, né? Olha essas aqui com lença. Já vem com lença? Já vem com lença, não. Já vem com lença, sim. Elas são da Serpuy. Lindas, né? Elas estão todas coloridas, né? Eu acho legal, assim, é uma bolsinha despojada, linda. Maravilhosa. Tem cara de Itália isso aqui. Tem. Sabe que gosta de malfitana? Sim. E essa branca aqui. E essa branca. Essa é o luxo, né? Olha isso. Ela é uma réplica da Dolce & Gabbana, né? Olha que linda. Bem discreta. Bem discreta. Como tem que ser. Tem que ser, né? Maravilhosa. E aí tem essas palhas. E as palhas, elas continuam na estação, vai na outra também. Olha que linda essa. Melancia nos tons rosa, né? Daí tem aqui, ó, a Serpuy também. Essa alça aqui. A alça, né? Em quartos rosa. Olha que luxo, né? Isso aqui dá um diferente. É uma outra palha também. Olha que fica bonito isso. Essa aqui também, essa palha natural, né? E daí, assim, são todas opcionais. Você pode tirar esse pêndulo dela. Essa alça também você pode deixar. E ela tem uma outra alça dentro, bem discreta. Dessa maneira. Não, ela é linda, né? Ela é linda, né? É luxuoso. Luxuoso. E essas aqui são aquelas bolsinhas mais despojadas, assim, né? Olha que faz uma linha mais... Linha. Dia a dia, praia, né? Diferente. Assim, né? Quadrada. Resorte, né? Bem diferente. Maravilhosa. Gente, quanta coisa bonita. Bastante novidades. Quanta coisa bonita. Eu não sei o que eu levaria aqui se eu pudesse usar, mas eu gostei de tudo. Gostou de tudo. Agora, você que pode usar, compre pra você. Aproveite, use, saia na frente, porque essas pés estão sendo lançadas hoje nas lojas de Camila. E aqui também. Como também trabalha com exclusividade e tem uma parceria boa, ela sempre tem todas as novidades. Sim. Viu quanta coisa bonita? Exatamente. Muita coisa bonita, muita coisa linda, né? Então, venha fazer suas escolhas e também presentes, né? Presente também. E na linha de presente também, né, Val? A gente tem uma linha de presente bem acessível, né? E, assim, os presentes de amigos secretos, né? Os presentes, assim, que às vezes é muita gente pra presentear, né? Tem que escolher a peça. Tem que escolher a peça. Mas em conta. Mas a gente tem peças a partir de R$39,00, na loja, com cristais e folhetas, né? Muito bem. Então, venha fazer suas escolhas e você já sabe pra quem você vai presentear essas peças menores. Tem uma variedade incrível aqui. Isso aqui a gente colocou um pouquinho, né? Mas você sabe que tudo tem dois, três banhos. A Maristela costuma comprar sua amigas completa pra você ter melhores opções. Isso mesmo. Pra todos os estilos, né? Muito bem. Aguarda, porque tem muitas novidades. Obrigado, sucesso. Obrigada, 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 sucesso. Tchau, tchau.